Nothing more for you O festival Gostum que está dentro do festival de inverno Superou a expectativa Está com um público maravilhoso E ele mostra a diversidade Que o festival de inverno trouxe A gente trouxe na primeira Procurou atender todo tipo de público Então o Gostum foi o último deles Mas teve show católico Teve show de Seu Jorge Tivemos raça negra Tivemos, ou seja, a gente atendeu Todos os tipos de público O regional, vários show regional Não, nós tínhamos 70 atrações Feijão de inverno 90% regional Porque a cultura regional é o mais importante Feijão de inverno Eu acho que foi um sucesso muito legal Parabéns pra você pelo sucesso do evento Pelo ano que vem então mais, estamos juntos Fechamento, fechando com chave de ouro O show Gostum acabou de acabar o show E foi um evento que ficou Pra história de Chapada Resgatando os grandes festivais de inverno Do passado E quem teve a frente juntamente com o prefeito E com o agente de publicidade Grande Gilberto Melo Gilberto, qual que é o Qual que é o enredo que você dá Esse fechamento Resumo da 35ª edição Festival diversificado Atendendo todos os ritmos Todos os gostos E o exemplo foi a Gabriela Rocha Aqui com o show gospel E o pátio lotado Então é isso que é o festival de inverno Diversificação de gêneros De música De tudo que é bonito Na cultura musical Tava aqui em Chapada Na cultural Fotografia Tudo que você pensar Balonismo Balonismo aconteceu Chapadinho Maranhense Tô rouco De tanto gritar aqui Mas Parabéns a vocês Que cobriram a gente aqui Parabéns ao Festival de Inverno Parabéns ao prefeito Osmar Sensibilidade do prefeito Osmar De poder estar realizando Esse tipo de evento É bom pra Chapada Gera muito recurso Hotelaria Gastronomia Todos os restaurantes lotados Isso é bom pra Chapada É bom pra Mato Grosso E é bom pra todos nós Eu continuo aqui 35ª edição do Festival de Inverno Fechamento Alaporto Nosso querido secretário de Educação Vem marcar presença também aqui Prestigiar Até porque o governo do estado Realmente apoiou o evento E grandes eventos O governo do estado Sempre tá pronto pra apoiar Né secretário Com certeza A gente tá prestigiando aí A 35ª né Festival de Inverno Aqui na Chapada É sempre um prazer Tá aqui Ainda mais Aproveitando esse final de semana Aproveitando esse friozinho O governo do estado Aí tem apoiado Através da Secretaria de Cultura De Esporte Do Jefferson Enfim Toda a equipe Do governo do estado Trabalhando E a gente tá muito feliz De estar aqui Aqui em Chapada O governo do estado Também tem apoiado Grandes reformas Né construção Das escolas Praticamente 6 escolas Vão estar passando Por reforma Então realmente É mais que Motivo de alegria De a gente estar aqui Hoje Curtindo esse friozinho Isso que importa É muito legal É muito bacana É gente próximo Aqui né De Chapada Com o prefeito Aí com todo o pessoal Fiz questão De vir com toda Minha família Aqui também Aproveitar aqui O dia de hoje É isso aí 35ª edição Do festival de inverno Que foi um sucesso Com o apoio Do governo do estado O governo do estado Sempre nos grandes eventos Sempre também trabalhando Com o pessoal Da agricultura familiar Quero dizer aqui Os parabéns Para o governador Moro Mendes O governador O senhor é uma pessoa Bem realmente Que sabe trabalhar o estado Pegou o estado No vermelho O estado hoje Tá trabalhando no azul Conta do salário Dos funcionários públicos Em dias Então parabéns Pelo seu trabalho Pela sua gestão Pela sua gestão Realmente maravilhosa E o senhor agora Ainda continuando O seu trabalho Parabéns E mandar também Parabéns Para a minha querida Amiga Dona Virginia Mendes Força Dona Virginia Tamo junto em oração A senhora é uma pessoa Que meu coração Realmente bate forte Pela nossa amizade Pelo carinho Que ela tem comigo Com a senhora também Tamo junto A Dona Virginia Força aí Do lado meu Querido secretário aqui De cultura do estado De Mato Grosso O Jefferson Que veio aqui prestigiar E através da secretaria Que está tendo Todo esse apoio também Não só para isso Como para grandes Outros eventos Né secretário Graças a Deus Hoje Como você mesmo falou O governo Tem capacidade De fazer investimento Em todas as áreas O governador Mauro Mendes Tem cada secretaria Como se fosse um filho Então ele atende Da mesma necessidade De cada uma delas E hoje a gente tem Consegue É um governo Que consegue fazer 2.500 km de estrada Em quatro anos É um governo Que reforma Mais de 100 escolas É um governo Que constrói Mais de 40 escolas Está construindo Está construindo Corrigindo 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 distorções Oeste Agora para fazer Aquilo lá Virar um polo Também de desenvolvimento Assim como Todo outro Restante do estado E graças a Deus Ele tem um olhar Também para o nosso esporte Para a nossa cultura Que é o que a gente está Sempre tem apoiado Todos os eventos culturais O governo tem marcado Presente através Da sua secretaria Graças a Deus Nós estamos fechando Esse final de semana Esse festival de inverno Que foi um sucesso total Mais de 43 dias de eventos Foram Segundo o nosso prefeito Mais de 50 milhões de reais Circulou no comércio Da cidade Então A economia sendo movimentada A gente retomando Todos os eventos Fechando com chave de ouro Com esse final de semana A gospel Que com toda certeza Brinda a nossa cidade Brinda a nossa região Com um festival Se não um dos melhores Da história A nossa querida vereadora De Cuiabá Que veio prestigiar Aqui o evento Vereadora O que a senhora achou Do evento Como que a senhora Sentiu esse clima Aqui de Chapada Olha Simplesmente maravilhoso A gestão de Chapada A Secretaria de Cultura Esporte e Lazer do estado Estão de parabéns Uma organização fantástica E o mais importante Atendeu todos os públicos A gente percebe Que todas as vezes Que tem o festival É essa preocupação É que todos Se sintam representados Que todos se sintam À vontade Em estar aqui E hoje a gente Com o gospel Vê essa arena lotada Vê esse palco Pegando fogo De energia Da presença de Deus E assim Dá pra mostrar Que o gospel Ele realmente É um segmento forte Precisa estar presente Nos eventos culturais E a gente sai Com o coração Cheio de alegria Cheio de fé Fé renovada E já na expectativa Do próximo Exatamente Do Espírito Santo Também né O prefeito Osmar Frôner Vai falar pra gente Fazer o palanço De todos esses dias Do esquenta E do festival de inverno Qual a campanagem Que o seu pai De 35º de inverno Para aqueles prefeitos Osmar O festival de inverno Conseguiu Repaginar Resgatar Os festivais de inverno De outra hora Com as oficinas Com a cultura Com a música Com a presença De um público Enchapado dos Imarais Com muita alegria Com muita vontade De celebrar a vida Com muita segurança Com a parceria Do governo Do estado Na Assembleia Legislativa A nossa equipe Os nossos parceiros Nós fizemos Um grande festival Dizendo que é possível Desafiar É possível Oportunizar Momento de alegria Momento de valorização A cultura A arte A música Tudo Que nós temos de bom Nas expressões Do nosso povo brasileiro E isso nós conseguimos Fazer enchapada Passaram muita gente Enchapada Fortaleceram O nosso comércio A nossa gastronomia O nosso pequeno negócio Os nossos hotéis A nossa pousada Então nós estamos Fechando o festival De inverno Com chave de ouro E queremos manifestar A nossa gratidão Por tudo que aconteceu De positivo Não tivemos Um incidente negativo Tivemos um momento Uma mudança de tempo Que causou Alguns pequenos danos Mas conseguimos Realizar Levante suas cabeças Para que entre o rei da glória O rei da glória O rei da glória O rei da glória Nothing more for you O rei da glória O rei da glória O rei da glória